Acho que dentro disso que o Matheus está perguntando, tem essa presença de novas lideranças indígenas. A Chay esteve aqui, junto com o Almir, no centro do Roda. Você é uma nova liderança. O Ailton Krenak é um grande pensador indígena que leva essa mensagem para o mundo, os livros dele, as palestras. Que importância tem esses comunicadores barra lideranças indígenas para amplificar a voz de vocês? Fundamental, Vera. Hoje, já existe um interesse da mídia nacional, eu estou aqui, nunca imaginava que estaria aqui, para apresentar essas informações da nossa região amazônica e outras regiões relacionadas aos povos indígenas. Mas, fundamentalmente, essa realidade onde os jovens indígenas já manejam as mídias sociais, esses novos mecanismos, meio que tem tirado daquela bolha das mídias poderosas, de mercado, de muita força de comunicação, para diversificar. Nós temos a mídia índia, nós temos a mídia ninja, que são parceiros fundamentais e têm apresentado, automaticamente, as nossas informações, os nossos problemas aqui fora.